Olá, amores! Meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas e este é o 22º episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. Se você ainda não assistiu aos outros vídeos da minha coluna, procure aqui no nosso canal a playlist intitulada Diálogos Clandestinos. Se você ainda não se inscrever no nosso canal, corre lá e se inscreve já! Se você gostar desse vídeo, dê um like e compartilhe com as pessoas que você ama. Fortaleça a nossa luta! Neste 2021, eu vou completar 50 anos. E, quando eu era adolescente, e isso coincidiu com o período da redemocratização do nosso país após a ditadura militar que perdurou entre 1964 até 1985, Desde a minha adolescência, eu acompanho uma campanha sistemática de demonização da política exercida por civis. Uma campanha sistemática capitaneada pelas organizações Globo, pela rede Globo de televisão, associada a outras grandes empresas de mídia. Há empresas que têm um poder significativo de influenciar a comunicação em nosso país. E se nesta quinta-feira, dia 15 de abril de 2021, eu sou uma senhora com quase meio século de vida, uma senhora que está muito apreensiva com o resultado do julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, o julgamento da suspeição ou não do ex-juiz Sérgio Moro. Por outro lado, quando eu era novinha, quando eu era ainda uma menina, adolescente, bastante novinha, eu já acompanhava esse processo de demonização da política e da tentativa de emplacar candidatos, entre aspas, anti-sistema. Nós vimos isso, eu vivi isso, quando da campanha eleitoral, que contou com o apoio maciço de órgãos de comunicação para a eleição de Fernando Collor de Merlo. E deu no que nós já sabemos. Um movimento que eu acompanho atualmente é o que alguns autores chamam de um processo de desconstitucionalização. Um processo que faria parte de um contexto maior da chamada guerra híbrida, que envolve também a judicialização da política e a perda de garantias individuais do cidadão, da cidadã, perante o poder judicial do Estado. E esse processo, hoje nomeado por alguns pesquisadores de um processo de desconstitucionalização, na verdade já começou imediatamente após a promulgação da Constituição cidadã em 5 de outubro de 1988. Embora eu fosse ainda uma moça bastante nova, com pouca experiência política, eu acabara de completar 17 anos, três dias antes da promulgação da Constituição cidadã, já me causava muito espanto a campanha contra a Constituição Federal que estava sendo promulgada. E desde então, eu vim observando uma campanha sistemática na imprensa, dizendo que a Constituição era fora da nossa realidade, que não era uma Constituição para um país como o nosso, etc. Ou seja, esse processo que hoje nós presenciamos de desconstitucionalização do país, com a perda de direitos e garantias fundamentais por todas, todes e todos, é um processo que já começou com uma campanha sistemática de criticar a Constituição desde a sua promulgação em 5 de outubro de 1988. Se, nesta quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal não condenar com veemência as muitas arbitrariedades cometidas pelo juiz, pelo então juiz Sérgio Moro e as muitas violências cometidas por promotores, delegados e outros servidores da equipe da Lava Jato, todas, todes e todos nós, cidadãs e cidadãos brasileiros, não teremos mais a segurança de que podemos contar com um julgamento imparcial, de que teremos direito à ampla defesa, de que nossas advogadas e advogados não terão seus telefones grampeados e as nossas conversas espionadas, de que não seremos presas, preses e presos por um tempo indeterminado até sermos convencidos, entre aspas, a uma delação, a uma delação premiada. Todos esses processos bizarros, de tortura mesmo, que sabemos que ocorreu na Operação Lava Jato, se não forem hoje desautorizados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, isso irá comprometer a nossa democracia, que já é um simulacro de democracia desde o golpe de 2016, que destituiu irregularmente a presidenta Dilma Rousseff. E eu quero repartir com vocês um trecho curtinho do discurso de Ulisses Guimarães, então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, no dia da promulgação da nossa Constituição. Eu ouvi novamente esse trechinho recentemente e fiquei muito emocionada. Eu chorei de emoção. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la Nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da liberdade e da democracia bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. E eu encerro a gravação deste episódio exatamente no momento em que começa a sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Um grande beijo a todas, todos e todos, e até o nosso próximo encontro, aqui, nos Diálogos Clandestinos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.